A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, agora ficou bastante embaixo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você consegue filmar tanto tempo? Isso aqui, filmar horas Não, já tá aí uns 10 minutos Mas aí não dá pra ver quando tá embaixo, né? Dá Ah, mudou de lado já Pera, gorda, não dá pra te pegar a cama? Ai, tá parado no céu Agora tá indo pra cá Olha, você dividiu em dois de novo, ó Caraca Olha aí E aí Vem, vai, vai Quando cai a irmã e mostra assim, olha, caiu bem embaixo, já trabalhou. Quando cai, caiu bem embaixo, mas então como vem assim? É que despegue assim e o melhor, caiu para agarrar outra vez assim. Mas ele já veio muito bem embaixo e o outro estava aqui em os tinacos, assim estava, assim como se vê esse, assim o alcançou a ver ali. Mas vendo-se, ele se tapou, mas tinha que sair daquele lado. E o malo é que não o vi sair. E esse não, esse vai despegando. Eu sinto que se deve ter sido esse. Eu o gravé. Porque do que passou, não há quase que passou. Eu acho que é um UFO direto. Eu acho que é um UFO direto. O que? Eu está Dom. Eu já passei. O que é isso? Trata... O que é isso? O que é que é isso? O que é isso? Não fly como um avião. Come here, Kola. Kola, come here. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto